Salve galera do Youtube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal Bom galera, vamos aqui agora pra mais uma Contratação aí pro time do Joaima Vocês vão achar estranho aí agora que eu tô fazendo um vídeo comentado Pedido aí do meu parceiro Fabião Falou, pô Léo, faz o vídeo aí comentado, pô Fala como é que você adquiriu os jogueiros pra contratar os jogadores que você consegue aí, pô O vídeo não ficar meio no vácuo Então vamos lá Hoje a gente vai trazer a fera Hulk O famoso patada de monstro Os agentes dele galera, eu não gastei um centavo sequer Ganhei todos jogando aí Outros América do Sul Ponta direita né Aqui ó, ponta direita E Contato físico Essa é a combinação da fera Hulk Tá aí ele no nível 30 Ele no nível 30 fica assim ó Um 84 de overall 80 de habilidade defensiva 80 de controle de bola 80 de drible 80 de passe rasteiro Finalização 84 Chute colocado 84 Efeito 80 Joguei muito com ele no pé 2014 Que era a melhor que a gente conseguia contratar E tá aí ó, as habilidades do menino aí ó Várias habilidades aí escondidas Então é isso, vamos pra contratação Não gastei nada Pra conseguir contratar ele Consegui esses olheiros todos jogando Tanto online quanto offline Então Vamos pra contratação Conheçam a fera Hulk Como diz meu parceiro Rogério Edom Conheçam a fera Hulk E se estiver gostando do trabalho Comenta aí a Valir Deixa o seu like aí Pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal Canais parceiros O link vai tá na descrição Rogério Edom O mito Fábio Paneláticos Alex Castandari E nosso parceirão Elton Que tá com um canal aí também Então tá aí galera Esse é o Hulk Reserva do Bale Tá no joinha E o time Ouro vai ser titular Conheçam a fera Hulk Aquele abraço E fui